Voltamos para falar sobre investimentos no nosso estado de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo assinou um convênio que destina 21 milhões de reais para recapiamento da via que liga a BR-101 aos principais bairros e praias de governador Celso Ramos. Jorginho Melo esteve na cidade de governador Celso Ramos na noite desta sexta-feira para assinar o convênio para revitalização e pavimentação asfáltica de toda a região norte do município. O prefeito, Marcos Henrique da Silva, e toda a comunidade também estiveram presentes. Uma importância muito grande, porque esse município aqui é turismo na veia, é uma comunidade bonita por natureza e precisa fazer essa estrada, essa recuperação. Então a primeira etapa agora é 11 milhões. Já estão fazendo o processo solicitatório para ver a empresa que vai fazer e mão na obra. Ela é em duas etapas, mas a primeira etapa já é licitada na segunda-feira. Então o objetivo é que a gente consiga fazer esses 17 quilômetros até o verão. Total de 21 milhões de investimentos do governo do estado aqui em governador Celso Ramos. As comunidades que serão beneficiadas pelo asfaltamento são Areias de Cima, Areias do Meio, Jordão, Dona Lucinda, Canto dos Ganchos, Calheiros, Ganchos do Meio, Ganchos de Fora e Palmas.